Hoje o que eu quero ser, se o espelho tá reclamando a sua frente, vai me levar, salva de barulho Que o avalhado! Que o avalhado! Que ninguém me desce sem o egoísmo, que eu tenho que afirmar, se ela só acordar, me deixar de novo Que eu quero ser, eu quero ser de novo pra vocês, viu? Que eu queria ser, a segurança da voagem pra falar, o que você se esmagado sem dormir na cana risca Que eu queria ser o cara, que vai chegar em você, as amigas vão conhecer, a pergunta dele vai fazer você Vem no de mim, sem querer, a decisão vai conseguir lá, você tem na manhã do mar É nessa hora que você vai sair de novo Esquecer da minha vida, você me gasta a bolsa E me liga falando me busca Que amo, me recorda Você que não mora no bolso É essa a questão da nossa vida, você me pega pra lá Queria ser a segurança da bolagem pra matar E esses desportados que eu não me luta na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Se as amigas ou você A pergunta é Deus, mas eu vou celebrar E isso é o cara que vai chegar nos dias E eu vou celebrar 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 Esquecer da minha vida, você me gasta a bolsa E nunca falhando me busca De amor no mundo de Deus Você tem namorado Você não acha A ver seu namorado É nessa hora que você vai sair Você tem a minha vida Você tem a minha casa E nunca falhando me busca De amor no mundo de Deus Porque você tem a minha vida É nessa hora Obrigado Obrigado